Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo, senhora. Luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é a eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho.